O debate em torno da reforma tributária mobiliza cada vez mais os estados que estão preocupados com possíveis perdas na arrecadação. A votação prevista para o começo do mês que vem pode ficar só para depois do recesso. Quem traz os detalhes é a repórter Yasmin Costa. Os secretários de fazenda dos estados, eles entregaram uma série de sugestões ao deputado Agnaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária, para contribuir com essa proposta. Entre essas sugestões que foram apresentadas nesta quinta-feira em uma reunião aqui na Câmara dos Deputados, eles defendem, por exemplo, adiar a unificação do ICMS com o ISS, porque segundo o presidente do Concefaz, o Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda, Carlos Eduardo Xavier, a proposta dos estados é que o IBS entre em vigor em 2026 com uma alíquota simbólica de 1%, mas que ele conviva com o ICMS e o ISS até 2033. Há divergências públicas, principalmente o estado de São Paulo, o estado do Pará, mas, por maioria, os estados apoiam com algumas melhorias no texto que está posto pelo deputado Agnaldo Ribeiro, que dê mais autonomia a esse conselho federativo, a posição dos estados, por maioria, é o modelo de arrecadação centralizada. O IBS entraria em vigor de forma gradual entre 2029 e 2033. E segundo o próprio presidente do Concefaz, com isso, com essa mudança, a União não precisaria criar o fundo de compensação de perdas. Nesse documento entregue ao relator da reforma tributária, os secretários, eles também recomendam de forma técnica que a distribuição dos recursos de compensação de perdas conste em uma proposta de emenda à Constituição. Inclusive, o deputado Agnaldo Ribeiro afirmou que vai estudar todas essas propostas, conversar com prefeitos e com governadores sobre essas sugestões. Estamos trabalhando para convergir aquilo que está sendo discutido no âmbito do Concefaz e aquilo que alguns governadores colocaram como ponto de divergência e pontos relevantes para eles. A exemplo do governador Tassi, de São Paulo, do governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, do governador Ratinho, do Paraná. Então, foram pontos que foram colocados e que nós estamos fazendo essa discussão. Porque também, como nós estamos tratando de uma federação, existem pontos que eu também vou precisar ouvir os prefeitos, eu vou precisar ouvir o Conselho, a Confederação Nacional dos Municípios, a Frente Nacional dos Prefeitos e a própria União. Nós estamos falando de uma reforma que mexe com a federação. Então, a decisão que a gente vai tomar, ela estará ponderada em ouvir, em dialogar com todos os entes para que a gente possa aprimorar nessa reta final o texto. Mas vale lembrar, até essa própria apresentação não foi unânime. E isso ficou claro, inclusive, com uma posição adotada pela secretária de Economia de Goiás, Selene Nunes, que estava na reunião, mas abandonou o evento antes do término. E vale lembrar também, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, vem sendo um dos principais críticos da proposta em discussão de reforma tributária na Câmara dos Deputados. Ele já chegou, inclusive, a afirmar que o projeto faria com que os governadores vivessem com uma espécie de mesada. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele disse publicamente que pretende votar a proposta de reforma tributária na próxima semana, o relator confirmou que vai apresentar a versão final desse texto quando o Lira pedir e, muito possivelmente, também na semana que vem. Essa reunião dos secretários de Fazenda com o relator da proposta foi efetivamente para trazer novas contribuições para o texto, mas eles também deixam claro que essas são contribuições técnicas e sabem que a reforma tributária é um assunto político e isso deve prevalecer. De Brasília, Yasmin Costa. E no Rio de Janeiro, governadores falaram sobre a reforma tributária em evento do LIDE. O repórter Marcelo Matos acompanhou e traz os detalhes. Muito bem, cobertura do LIDE aqui, o Fórum Empresarial, 22º Fórum do LIDE, aqui justamente no Rio de Janeiro. Um dos temas muito debatidos pelos governadores, a questão da reforma tributária tão prometida e que agora fica expectativa de ser aprovada ainda antes do recesso. O governador Ronaldo Caiado coloca muitas dúvidas ainda em relação ao texto. Não tem nada mais retrógrado do que isso. Acho que não tem nenhuma reforma tributária que tenta modernizar o país, diminuir a burocracia e de repente você dizer que, olha, dentro daquelas pessoas que estão dentro do cadastro único, eu garantiria a ele o retorno. Então, por que não isentar a cesta básica? Muito mais fácil, não tem por que se utilizar de uma reforma tributária para tentar criar um mecanismo que tem muito mais de política no sentido partidário do que realmente de simplificação da reforma. Já o governador aqui do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também quer saber das alíquotas, principalmente do futuro IVA. A questão do ICMS no destino, para nós, é uma correção de uma injustiça, até porque hoje é tudo na origem e só a gasolina, o combustível, é lá. Então, o Rio tem um prejuízo bilionário por ano. Isso, para a gente, é muito importante de ser corrigido, isso é uma correção histórica que o Rio de Janeiro terá. Preocupa muita gente a questão dos estudos, das premissas que levam a essa alíquota. O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, também engrossa o coro dos chefes dos executivos estaduais com questionamentos muito claros em relação ao atual texto. A reforma tributária brasileira vem sendo falada ao longo de décadas, de anos. Ao longo de anos, o que aconteceu na prática foi o aumento do custo do Estado brasileiro e, consequentemente, a carga tributária aumentou, porque quem paga essa conta do Estado brasileiro é o cidadão, através dos impostos. Então, nesse momento, quando se pretende não fazer apenas uma reforma tributária, mas a construção de um novo modelo de tributação, porque não estamos reformando aqui e acolá, é um novo sistema que muda profundamente alguns aspectos, principalmente saindo 100% da origem, passando 100% do destino. Existem muitas alterações que precisam de melhor compreendidas. Fechando esse balanço com os governadores, Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, também tem questionamentos ainda. Ele acredita que o texto precisa ser melhorado. Nós precisamos de uma reforma tributária. O Brasil não pode mais conviver com esse ambiente que é extremamente agressivo ao sistema privado, à competitividade das empresas. Agora, os entes federados têm que preservar a sua arrecadação pensando no longo prazo. Então, a insegurança é justificada porque você tem um comando centralizado, os Estados perdem essa capacidade de decidir sobre o seu sistema tributário, você tem influência e impacto na arrecadação dos Estados. Muito bem, voltamos agora aos estúdios da Avenida Paulista, trazendo aí todos esses questionamentos em relação à reforma tributária aqui do Brasil.